Hora de pegar a estrada A saída do aniversário Agora eu vou apanhar Está por onde? Vire à direita Continua à esquerda e depois vire à esquerda Vire à esquerda Turquia Ele arrastou bem, por favor. Patotinha. Opa. Ei, Rafa, beleza? Nossa, eu perguntei errado. Apertei errado que deu bom em alguém? Cadê? Não, eu fui apertar para reassumir o controle do cruzeiro, apertei para ativar e voltou para a velocidade baixa. Aí é uma merda quando faz isso. Rapaz, agora o GPS agora não precisa mais da F3 não, hein, ô, Mítico? F3? F3. F3, é. Tem como é tão legal esse Zé Ruela aí que fica falando essas merda? Aí grava. É uma porcaria da F3. E o Paulo, pauta, dá para ver até o... A bolinha do outro jogador lá longe. No... Ah, naquele zoom. É, um, dois, o terceiro zoom. Eu nunca acabei de ver. Tá, vou dois mesmo. Normal aqui. Você anda no normal. Você tem que ficar esperto só no retrovisor agora, né? É. Ah, eu uso o tábio. Deixa o tábio aberto, entendeu? Não dá para me dar, se só... Porque assim, eu estou olhando para o tábio. Nossa, né? Puxou demais. Caralho, isso é rasgado mesmo, hein, Vitor. Isso é foda. Viu, velho? Eu sempre falei com o Vitor, é rasgadíssimo, e ninguém não compreendeu o outro cara aqui. Todo mundo falava isso. O cara colocou um tablet aqui, um Galaxy. Você viu essa ideia? Tem que dar o fundo do tablet lá no desenho lá, Vitor. Você viu? Viu, viu. Você abre lá uma pontinha dele, tem que dar o fundo da piqueira, sabe? Caramba, 100 por hora, 100 por hora, 100 por hora, 100 por hora. Porra, não está um pouco, não sai de 60 por hora, essa porcaria. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Porra! Eu achei um Zé Ruela num pau da porra na contramão aqui. Falando em Zé Ruela na contramão, acabei de banir no mercado. Já tem medo, falar a verdade, que não merece jogar esse jogo de novo, não. O Vitor, seu estilo é o batedor? Ou é aquele lá, qual é o nome daquele do outro lá? O BR. O BR. O BR. O vestido de banimento. O BR lá, não lembro o nome dele. O Thiago BR. O BR é só um... Três dias, uma semana, não, meu irmão. Uma semana. Agora, o batedor, meu irmão, é... Três semanas pra cima. O batedor, quando ele tá bonzinho, dá dez dias, quinze... Mas, na verdade, não é cada um que escolhe. A gente tem uns tempos pré-determinados. Então, a gente tem uma tolerância de... Ah, o cara, assim, tem o mesmo lá, assim, vamos dizer assim. Mantenha-se à direita. Alto maluco é a mesma coisa, né? Bom, o Carime destruiu na contramão e ele deu dez dias. O outro Carime destruiu na contramão um pouquinho menos, o batedor deu um mês. Mas não foi um mês por causa do histórico, não? Não, ele era recém. Mas, então, acrescentou mais algumas coisas. No... no tio do Bunnyman. Não pode olhar lá, que não teve só batida, não. Ele deve ter colocado reckless driving, wrong way, independente se bateu de frente de você, ele tava na contramão. O... eu reportei ali, eu falei assim, ah, vou reportar só pra falar, né? Vamos ver, o Admin vai falar que eu não tinha desviado o cara de novo. O batedor foi, deu mais quinze dias pro batedor. Só pegou a ponta da Gabi do meu caminhão e jogou pro lado. Tinha cinco repórteres, não, quatro. Ele pegou três, na mesma noite. Quando é ele, eu falo, meu Deus. É, nos três ele deu três semanas e o... o Thiago Berri deu uma semana pro cara, que foi pior do outro. Cara, cara. Tudo conta recente de... tremer. Pô. Quando eu reportei o primeiro permanente, foi ele que veio. O Thiago Berri deu, eu acho, um de duas semanas. Ponte permanente, eu já perdi a conta de ponte permanente, eu já dei já. Deus, que os caras é foda, mas... Se eu quiser pegar o meu aí e repetir, eu senti, você deram um papo, tá bom? Hein? Eu sou o papo. Foi que eu fui ver lá na regra, lá que não pode me repetir o banho dele. Nossa, tô com medo. Ah, provavelmente só vai descartar, né? É, tô só pra não ser o mesmo moderador, não é isso? Azar. Você ia ser até azar. Se é o mesmo moderador que eu uso o outro, aí você tá lascado. Tá perdido. Aí o reforço dele. O MS sorriu. Você foi pro... O malde tá com 132, pulando pra 240. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Eu vou pesar meu caminhão. Será que vai dar 68 toneladas de novo? O meu caminhão deu 61 toneladas. Pega a saída à direita. Quase. Tá com 14 toneladas. Pegue a saída à direita. Continua a esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Rapaz, já... Só falta 108.000 km pra encher o pack de novo, pítico. Caramba. Já pegou a carga, já... Ah, o caminhão não tinha... Não tinha... Não tinha... Não tinha... Não tinha. Aquela que eu te mantei. Vamos lá. Vamos lá. Mantenha-se à esquerda. Gente, eu não vou mandar um óleo de bacalhau pra você. Mantenha-se à esquerda. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, é esse aí. É sério que o cara provavelmente está assistindo a live de um admin. O cara brincou com a qualidade de vídeo e usou no repórter dele. Vai vendo. Vamos lá. 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 direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. É um domingo aí para fazer a rotinha dos 10 mil lá, hein? É, acho que era o domingo passado, só que acho que não deu para a galera votar no fim. Porque domingo que vem já não vai dar, né? Eleição, não é? É, domingo que vem é eleição. Não sei se é nesse ou no outro, sei lá. Aí o Quintacerno falou nada de amanhã, né? É, vou mandar uma mensagem para eles aí. Não é, esses caras de pé aí. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Aqui estamos, são e salvos. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Subi na Itália à noite, dá um som. Se a noite se dá um som. Tchau. 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 Profissa, negão. Tchau. Está dando para um bom motorista. Só vem Ibéria. E aí nas duas o que é legal e elas são não tem uns oitenta e quebrado aí e não tá falando as duas vai gastar quase uns 80 conta e ao menos que acho que eu deve ser do América vai ser o que uns R$ 36 e o do Euro Truck era 45 né e vamos ver se vai ser 45 46 uma coisa só e aí 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 Tanto tempinho que eu não vejo ele, viu?